Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Ark e galera vamos continuar com a nossa campanha de Europa Universalis, de Europa, de Hearts of Iron 4 aqui, tá? E vamos terminar com isso aqui rapidinho, terminar com essa parte aqui, ok? Ok, 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 desto esses franceses malditos. Ah, antes eu quero convidar você, você tem justificativa de guerras feitas? Não, você tem pacto na agressão com a Bulgária, etc, etc. Ok, eu quero te convidar para a minha facção. Por que eu vou fazer isso, galera? Eu quero forçar os franceses a tirarem, ou pelo menos a se preocuparem com a borda italiana, basicamente isso, ok? A Itália já foi, ele quer me mandar equipamento? Ok, vamos andar, é nóis. Vamos andar aí que é nóis. Cara, eu não vou conseguir quebrar isso, ok? Sério, sim, por favor. Pera, a Itália entrou na guerra? Não, ok, ufa. Por um segundo eu achei que ela tinha entrado. Cara, olha a quantidade. Olha a quantidade de exército francês que tem aqui. Sem supply, mas tem bastante. Invasão naval onde? Aqui de novo? Deixa eu ver. É, nessa região. Pera, o que? Não. Tá estranho isso. Bem estranho. Não sei. Tentou ir por aqui, não sei pra cá. Eu vou dividir esses dois caras aqui. Isso aqui tá bem estranho. Ah, não. De fato, eles não estão invadindo. Não sei, galera. Onde foi essa invasão naval? Se eles já desistiram automático. Proteja aquela borda ali, ok? Ah, eu preciso... Eu preciso muito declarar minha guerra antes que eu esqueça. Porque eu vou acabar esquecendo. Dia 20 de maio. Eu tô produzindo equipamento fora de questão aqui. Isso tá ok? Calma. Derruba isso aqui. Ok. Ok. E agora se posiciona aqui, por favor. Porque eu vou justificar a guerra aqui. 30 dias a gente justifica. Perfeito. 30 dias a gente justifica. A gente tá em 5 de maio. Esperar mais alguns dias passarem. Defensiva mecânica. Perfeito. Vamos pra esse lado aqui. Estamos começando a ficar muito fortes. Muito, muito fortes. Velocidade de edificação de fábricas militares. Acho que pode ser na verdade. Não. Mão de obra central. Isso aqui é melhor. Isso aqui é definitivamente melhor. Pegar um pouco mais de manpower. Em outras palavras. Nossa manpower tá sofrendo um hit. Tá vendo? Mesmo a gente não estando batalhando. E basicamente é por causa das rebeliões, galera. Tá? As rebeliões elas fazem isso. Então. Agora tem esse problema que você tem que lidar, né? Vou aumentar nossa MP aqui. Por que não? Tenho fábricas sobrando. Submarinos. Eu vou tirar. Deixa eu pegar. Esses caras aqui. Eu vou. Eu vou ancorar eles. Em Coreia, por favor. Aqui mesmo. Whatever. Vocês querem trocar de lugar? Whatever. Eu tenho até bastante coisa aqui. Ok. Esses exércitos aqui já estão posicionados. Estou justificando a minha guerra. Quanto tempo? Doze dias. Dia 20 de maio eu tenho que declarar a minha guerra aqui em cima. Eles estão tentando invadir isso aqui. Mas eles não vão conseguir. Estão completamente sem organização. Eles vão ficar forçando a barra ali. Geralmente é assim mesmo. Vamos esperar mais alguns dias. Sete. Hoje nós vamos usar, galera. Só para... Vocês vão entender, tá? Não vamos usar a nossa força de espionagem para ganhar essa guerra aqui. Tem um exército verde aqui. O que? O que? O que? O que? O que? O que esse cara está aqui embaixo? Não faz muito sentido. Isso definitivamente não faz sentido. Vai ficar um pouco mais organizado. 19. Uau! Eu pausei muito na hora. Tenho que declarar a minha guerra agora, galera. Porque senão eu vou perder. Reino Unido vai entrar. Coitado, Reino Unido. Esses caras, por favor, avancem. Esses caras, por favor, também no Blitz. Avancem. Esses caras aqui estão preparados. O pior que o meu melhor exército está aqui, né? Estou dando uma de Hitler mesmo, né? Mandei o Romeu para criar, o Romeu para ficar desse lado aqui, né? Cuidando de, sabe-se lá, Deus quem. Enquanto eu apanhava nas outras frontes. Faz sentido. Especialista delegar. O que é isso? Tamanho máximo de grupo de exército de generais mais dois. Ah! Na verdade isso é muito bom. Mas o Mago da Logística é melhor. O Mago da Logística é muito forte. Então, quero o Mago da Logística. Precisa um pouco menos de equipamento. Você está com o máximo de coisas possíveis ali. Você também ganhou alguma coisa aqui? Vamos ver. Especialista. Também tem Mago da Logística. Vamos pegar. Melhor. Ah, que pena que eu não estou usando você aqui em cima. Ok. Vamos ver como é que vai ser isso aqui. O problema é os franceses começarem a segurar isso aqui, tá, galera? Os franceses começarem a segurar isso aqui é um problema. Bem grande, diga-se de passagem. Ok. Estou treinando mais exércitos? Estou. Estou devendo muito equipamento. 9.7 de equipamento de infantaria para reforço? Hum... Alguma coisa para reforço? Não muito. Ok. Ok. Alguma coisa para reforço? Acho que a nossa capacidade de blitz ainda está... Ainda é válida. Tem mais pontos que isso. A gente pode se recrutar? Então vamos recrutar. Tem um linguista e um arrombador de cofres. Boa. Arrombador de cofres é bom. Você... Você e você, por favor, comecem... A fazer uma rede de espionagem. Aqui. Não consigo espionar vocês. Perdão. Não quero espionagem silenciosa. Eu quero espionagem normal. Perfeito. Aqui eu já tenho uma rede de espionagem de 62. Eu tenho minhas cifras. Daqui a pouco a gente vai ativar as cifras. E passar o carro na França, galera. Tá. Vai fazer isso. Aqui a gente está forçando. Perfeito. As coisas estão acontecendo. Logística 2. Maravilhoso. Vamos usar todo esse poder de ataque depois contra o... A União Soviética, né? Ok. Perdendo aqui de alguma forma. Está avançando até ali. Ok. Avançou. Tem mais estaleiros perdidos por aí. Agora. Ok. Bélgica já capitulou. Me deu 26k de equipamento. Uau. Eu tenho equipamento de infantaria de sobra. Eu não acredito nisso. Isso é raro. Itália. Não. Eu não quero que você se junte. Perfeito, galera. Agora olha só. O que eu vou fazer? Esse exército aqui. Eu quero que ele ataque. Ele é o exército da parte de baixo, né? Bom. Deveria ser. Está tudo misturado agora. Deveria ser o exército da parte de baixo. Aquele exército ali eu quero que ele ataque nessa direção. Perfeito. Perfeito. E esse exército. Cadê? Esse exército aqui. Eu quero que ele ataque. Nessa direção. Perfeito. E, além do mais, eu vou ativar a minha cifra contra esses caras. Ou não, eu tenho que... Não. Está ok. Está ok. Vamos revelar a cifra. Pum. Por 30 dias, nós temos um bônus absurdo contra o exército francês agora. Simplesmente absurdo. Vamos ativar essas duas coisas aqui. Vocês são os daqui, né? Só por garantia. Eu preciso de mais alguns regimentos para... Completar você. Infelizmente, não tem nenhum treinado, né? Bom, whatever. A gente vai assim mesmo. Vou pegar... Vou pegar a velocidade de pesquisa industrial. Preciso aumentar meu manpower. Não necessariamente. Vou deixar um pouco de pontos guardados aí. Eu tenho 82 de suporte de guerra. Na verdade, eu poderia ir para a imobilização total, né? Isso que me dá um poder industrial muito cabuloso. Vou colocar todos... Os coisas possíveis aqui. Não que sejam muitos. Perfeito. Vou tirar isso aqui. Eu quero... Todas essas coisas. Eu quero que vocês acompanhem esse exército. Para a gente ter um pouco de aviões acompanhando esses caras. Quantos dias para terminar a justificativa aqui embaixo? Eu já tenho justificativa aqui. Então, vamos declarar essa guerra aqui também. Vocês podem invadir de forma extremamente agressiva. Basicamente isso. Ok. Vamos derrubar esses caras. Desigirar a Eslovênia. Estou seus aliados. Perfeito. Agora eu quero ver esses franceses me segurarem. Olha só, galera. Cifras de inimigo. Meu poder de ataque, tá? Mais 20% do bônus de planejamento. 22% da habilidade do comandante. 20% do país. 15% da vantagem da inteligência, tá? Como está a noite e o nível de experiência. Um pouco mais abaixo. Mas mesmo esses caras sendo recrutas. Eles ainda estão causando um dano maciço. Nesses exércitos. A Croácia declarou guerra também? Não, Croácia. Não, não faz senso. Filhos da mãe. Malditos. Só invade. Reino Unido se juntou. Oh, fuck's sake. Esqueci desse pequeno detalhe aqui, né? Pequeno detalhe aqui. Coisa pouca. Fiz pra se juntar na facção. Parece que eu não quero, Croácia. Se vira aí. Na verdade, eu vou até justificar em você. Na verdade, eu vou até justificar em você. Deixa eu dar deployment em umas unidades aqui. Aparentemente, eu vou precisar. Se eu venho pra cá. Faça uma fronte aqui. E ataque. Nessa direção. Pode ser ofensivo. Deixa eu colocar um general qualquer pra você. Pode ser esse cara. Tanto faz. E aqui, deixa eu colocar um outro marechal. Pode ser você também. Tanto faz. Só quero que vocês se posicionem e não percam. Não percam parte ali. Basicamente isso. Os caras aqui estão sofrendo, né? Um blitz alemão. Passa no carro. Lembrando que minhas unidades são só de 20 widgets, né? Que é mais impressionante. Aparentemente, os caras verdes aqui não estão conseguindo avançar, não. Vou diminuir um pouquinho a agressividade deles. Hungria, o eixo, o que seja. Tá, por favor. Calma. Vai direto pra cá, vai. Você consegue fazer isso. E você vai direto pra cá. Pelo menos ponto de interesse aqui também. Você... Recupera isso aqui, isso aqui. E vocês, inclusive, podem atacar aqui também. Vocês vão conseguir. Yugoslávia já caiu. Hum... Vou deletar isso aqui. Na verdade, a Croácia caiu, né? Fazer isso aqui. E forçar vocês a atacarem nessa direção. Perfeito? Agora vai. Extremamente agressivos. Pronto, ok. Hum... Esses caras aqui talvez sejam melhor não atacar. Deixa eles se reposicionarem só. Seguro... Ou... O que não precisa? Não preciso defender a parte... Da Itália. Só até aqui tá ótimo. Como é que tá esse avanço aqui? Parou? Aparentemente parou, né? Mesmo esses caras aqui não estão indo muito bem. Impacto na agressão com a Croácia. Não, Croácia. Não me irrite, vai. Ninguém se importa com você. Cara, olha a quantidade de exército que esses caras têm. Uau! Estão tentando se reposicionar aqui, né? Tentar me segurar. Não tá exatamente fácil, mas... Estão segurando bem até. Detecção de rádio. Eu poderia descer com isso aqui? Não acho exatamente necessário. Vamos com a edificação. Na verdade, eu deveria ter pego produção aqui. Só que eu não peguei produção mais. Tem outra ali? Não, não tem. Só não se atualizou. Perfeito. É. Esses caras aqui não conseguem segurar... O meu avanço pela parte de baixo aqui, né? Quero que esses caras capturem... Captulem logo. Porque eu também acho que eu vou ganhar... Uma bela quantidade de equipamento aqui. Isso vai garantir que eu continue avançando desse lado. Perfeito. Só que com dois caras... Na verdade, nem foi tanto. Deixa eu parar os avanços aqui. Deixa esses caras se organizarem. Tá. Esses caras aqui caíram... Você que tá fazendo a escolta... Naval. A barreira naval aqui. Faz isso aqui. Você precisa de mais unidades. Tá ok. Ok. Perfeito. Eu quero... Vai você passar pra cá. Pronto. Ok. E esses caras aqui? Vou fazer uma frente aqui. E vocês basicamente vão... Ruxar Paris. E de Paris... E de Paris... Tentar... Punir esses lugares. Ok. Vem. Vocês podem usar... Não, não podem, né? Vocês não querem usar... Porcaria da infraestrutura pra aí. Faz sentido não usar. De conta, nós estamos ganhando fácil isso aqui, né? Eu deveria... Ah, você não está na minha facção. Você saiu da facção. Que coisa. Não, você está sim. Posso te expulsar da facção? Não. Até 20 de julho de 39. Quase lá. Ainda não vou te expulsar da facção, não. Você deve estar segurando boa... Parte do exército francês aqui embaixo. Ou o God. Ok. Ok, agora sim. Isso aqui está sem ninguém, tá vendo? Deve sofrer bullying aqui... Daqui pra ali. Colocar mais exército. Deixar esses caras se organizarem. Invasão naval. No mesmo lugar de sempre, né? Vão ficar suicidando aqueles exércitos ali pra sempre. Deixa esses caras se reorganizarem um pouquinho. Um desses regimentos aqui eu vou passar pra cá. Mas não tem por que eu não passar. Vou tirar aquela penalidade ali. Bombardeio. Perfeito. Vou pegar isso aqui. Maravilhoso. Os caras estão ficando um pouco mais confiantes. Deixa eu ver se está subindo. Na verdade está descendo, né? Inimigo é inferior. Eles também estão se organizando, né? O que é isso? O que é isso aqui? WTF? Quem fez isso aqui? Hã? Ok, né? Bom. Vamos lá. Vamos invadir esses caras. Você está no modo agressivo. Estou ok. Os outros não. E você tem um exército que ainda não está posicionado. E mesmo assim está super confiante. Então, quer dizer que isso aqui vai ser tranquilo. Esse exército aqui é muito forte. Exército desse cara. Do Eric von Meinstein. Ele tem muito ataque, né? Seis de ataque. É ridículo. Ouvidade de ataque esse cara tem. Estou fazendo um rush justamente em Paris. Já para desestabilizar vocês. Eu vou ficar de olho aqui para começar a justificar na Itália também. Pretendo invadir a Itália depois. Famoso porque não, né? Cara, a Espanha está em guerra até agora. Uau. Como é que está o Brasil? Mas eu estou lá. Tranquilo. Ok. Protegido pelos Estados Unidos. Deixa eu colocar esses caras no agressivo. Vocês também no agressivo. Basicamente é isso. Deixa eu aumentar a força de ataque de vocês. Esses caras pegaram alguma coisa. Especialista em ataque de infantaria. Isso é bom. Não pegou nada. Especialista em ataque de infantaria. Sempre é bom. Deixa eu reorganizar isso aqui um pouquinho. Essas linhas. Acho que não precisa ser tão grande. Acho que você também pode ser um pouco mais encurtado. A França já... A Paris já vai cair. Hello there. Paris. Perfeito. Espera. França. Você está quanto para capitular? Você vai capitular. Capitular quando tiver 70 ou menos. De fato você já está para capitular. Eu vou expulsar esse cara da facção. Eu vou justificar a guerra nele. A guerra nele vai ser rápido de qualquer forma. Eu nem precisaria ter feito isso. Whatever. Ele estava me dando equipamento. Eu deveria ter continuado. Eu deveria ter continuado, galera. Uma das coisas que eu deveria fazer, talvez, é justificar em você. What? O cara ali nem existe. Isso é mentira. Vamos justificar em você. E vamos justificar em você. Quero te convidar de novo. Polícia militar nível 2. Isso é bom. Convidar você de novo. Tanto faz. Eu não preciso exatamente... Tentar invadir esses caras também. Não necessariamente. Vou pegar isso aqui. A seleção da Itália aceitou. Agora os franceses tudo voltando. Não. Adolf Hitler... Whatever. O que é isso? Estabelecer a França Vick? Não. Alemanha recusa. Isso aí. É. Isso aí. Alemanha recusa. Vai pegar tudo. Tudo é nosso. Provavelmente vocês estão capitulando. A França vai capitular. 71% para capitular. Vai descontrolar 71% dos pontos de vitórias. Cautilar quando tiver 76% ou menos. Ok. Vamos continuar de forma agressiva. Só uma coisa. Eu quero diminuir. Vou diminuir um pouquinho vocês também. Pronto. Agora sim. Vocês um pouquinho pra cá. Já era. Capitularam. Tudo meu. Vamos estudar todos esses caras. Reino Unido. Bom, galera. Deixa eu dar uma olhada como que tá isso aqui. Um segundo. Já volto. Um segundo. Ok, galera. Acho que tomamos meio mundo aqui, tá? O único que o sujo nós vamos ter que fazer é uma Nasa Britânica. Porque não consegui... Provavelmente ele não participou com nenhum Manpower na guerra. Basicamente isso. Mas meio mundo é nosso agora. Quanto de Manpower você tem? Só pra eu entender. Tem dois caras de mão de obra só. Quase nada, né? Basicamente quase nada. Ok. Pode ficar quieto, hein? Galera, nós somos donos de quase meio mundo agora. Tem 2.12 milhões de Manpower. Quantidade de fábrica que nós temos é... É simplesmente ridículo a quantidade de fábrica que nós temos. 264 fábricas. 102 militares. 135 fábricas civis. O que eu deveria fazer agora... Deixa eu até olhar uma coisa aqui. Eu tenho esse tanque. Esse tanque aqui, ele dá 35% de perfuração. E quanto de dureza? 95% de dureza. 36% de ruptura. Eu quero comparar ele com... Esse Panzer. Esse Panzer tem um pouco mais de ruptura de inimigos, é isso? É a mesma coisa, na verdade. 36%, 19%. Um pouco mais de ataque leve. É um pouco mais veloz, não se não interessa. Esse aqui tem 35% de perfuração. Esse aqui tem 61%. Tem mais perfuração. Esse aqui tem 95% de dureza. Você tem 90%. 12% de ataque pesado versus 14%. 70% de blindagem versus 60%. Então, você é um pouco mais forte, ofensivamente. Você é um pouco mais... Forte com blindagem. Basicamente isso. Só que o custo de produção desse cara é bem menor do que desse cara. Eu quero muito fazer Panzers, tá? Provavelmente nós vamos com Panzer nível 3 aqui. Sim. Deixa eu até ver o que está acabando aqui. Para a gente trocar depois. O que está mais próximo de acabar é você, né? Ok. Você está... Mandando um monte de coisa aqui que eu não quero. Ah, eu acho que eu tenho equipamento de sobra agora. É, eu sinceramente não sei o que fazer agora. Será que é atacar o... União Soviética mesmo? Ah, não. Eu estava justificando na Turquia. Isso aqui eu sei o que vai acontecer. Deixa eu trazer esse exército para cá. Você venha... Para cá. Faça alguma coisa... Assim. Se outro exército pode vir... Na verdade vocês. Vocês já estão aqui próximos de vocês. Vocês já estão aqui próximos. Deixa eu deletar tudo isso aqui. Quero que vocês montem uma linha ofensiva... Aqui. E ataquem. Nessa direção. Ok. E... Basicamente é isso. Tem muito exército agora, galera. Sei lá. Vamos atacar a Itália também? Vou colocar uma linha aqui. E fingir que eu vou atacar eles por aqui. Eu não consigo construir uma linha aqui. Ok. Vocês eu poderia... Fazer um... Na verdade vocês. Eu vou fazer uma linha... Aqui. E aqui. Ok. E daí esses 16 caras. Para cá. E ataquem. Nessa direção também. Alguma coisa assim. Sei lá. Não preciso exatamente atacar a Itália agora. Posso atacar depois. Depois combater o Reino Unido. Sinceramente não sei. Eu coloquei meus espiões para cá. Mas talvez eu devia estar usando eles na Itália. A Itália deve estar tão... Deve estar bem forte. Para falar a verdade. Não posso te expulsar da facção até dezembro. Em dezembro eu te expulso da facção. Ou eu poderia usar a Itália. Para me ajudar. A atacar a União Soviética. Mais 2.12 milhões galera. De menos power. É muito menos power. Uma das coisas que eu vou ter que dar uma olhada também. É... Os nossos... Exércitos aqui né. Nas nossas guarnições. Deixa eu melhorar um pouquinho aqui. Vamos lá. Eu quero mais carros blindados. Aumentar a produção deles aqui um pouquinho. Dez aqui talvez. Dez aqui talvez. Deixa eu tirar essas fábricas daqui. Melhorar só aquele equipamento ali. Vou seis vezes cinco. Deixa eu fazer um pouco mais de equipamento de vocês também. Voltar vocês para cá. Sobraram coisas. Eu sei que sobraram. Eu quero fazer tanque leve 2. Talvez. Não. Não quero. Eu tenho alguns tanques aqui. Na verdade. Vamos fazer aqui. E... Eu vou guardar um pouquinho de fábrica aqui na verdade. É... Na verdade não. Vamos colocar o resto aqui vai. Eu vou investir nos tanques nível 2 depois. Galera. Eu vou encerrar. Tá. Eu vou encerrar. Muita coisa aconteceu aqui. Nós conseguimos virar a guerra. E nós temos tantos Estados Unidos agora para atacar contra a União Soviética. Talvez a gente faça isso. Nesse meio tempo. Vou atacar a Turquia aqui. Possivelmente que está preparado. A Itália também para tomar esses territórios dele. Porque ele está com os meus territórios aqui da... Da... Da Itália. Ele não deveria estar com... Da Itália não. Da... Da África. E é isso. Meu nome é o Aki. Espero que vocês estejam gostando. Aquele abraço. Até mais. Tchau. Tchau.